Música Tecnologia de mãos dadas com a justiça, STJ acaba de ganhar mais uma ferramenta que vai agilizar a análise de processos. Os ministros do STJ tem até a próxima terça-feira para analisar a proposta de revisão do tema 157, que trata do princípio da insignificância em crimes tributários. Desde 2009, o STJ não considera crime a sonegação que gera prejuízo ao Estado de até 10 mil reais. Mas as portarias 75 e 130 do Ministério da Fazenda aumentaram esse valor de 10 mil para 20 mil reais. Agora, o STJ precisa decidir se na esfera penal esse valor também deve subir de 10 para 20 mil reais. O posicionamento do tribunal é que não, que deveria se manter os 10 mil reais. E o posicionamento do Supremo, hoje já pacífico, é no sentido de que também esse parâmetro para a insignificância aumentou de 10 para 20 mil reais, de acordo com a portaria do Ministério da Fazenda. E é isso que nós vamos debater. A proposta é do ministro Sebastião Reis Júnior, que inaugurou o Sistema de Afetação Eletrônica de Recursos Repetitivos. O sistema foi implementado para cumprir as alterações promovidas por emenda regimental de 2016. A partir de agora, a afetação proposta pelo relator do recurso e decidida pelo colegiado deve ser obrigatoriamente realizada de forma eletrônica. A nova ferramenta permite a preparação dos temas que serão submetidos ao exame dos ministros e o julgamento virtual das propostas que vão ser afetadas como recursos repetitivos. O ministro Sebastião Reis Júnior aprovou a ferramenta. Você disponibilizar isso num sistema virtual, sem que haja necessidade de todos os ministros estarem sentados numa sala para decidir, e com a grande vantagem de que você tenha um tempo maior. O programa, essas votações vão ocorrer ao longo de uma semana. Então, você tem condições de refletir sobre o tema, de eventualmente fazer uma pesquisa, de debater com maior profundidade.